Agora, quem ganhar do vental... Grupo RCN paga o meu boleto para a nossa audiência. Essa semana foram duas vezes para a nossa audiência, hein? Bastava mandar sua mensagem para o 3509-7500. Pronto, palavra-chave. ASC Materiais de Construção 200 Birubiru. Hoje, exclusivamente sexta-feira, excepcionalmente numa sexta-feira, um copo térmico daquele famosinho Originex. Originex. Tá combinando com a minha roupa. Originex. Eu acho que tem que ganhar. Tá combinando, mas você não vai levar. Você não sabe. Vai que a pessoa que ganhar vai me dar o copo. Então ela já tem. Computador processando. Que rufem os tambores. Atenção. João Batista Chapane. João Batista Chapane, final do telefone. 0028. Isso mesmo. João. Ô, João. Ê, João. Você acaba de ganhar 200 reais, mais este copo térmico, pra você aproveitar bem o seu final de semana. Sexta-feira, 200 na mão, mais um copo térmico. Isso combina, não combina? Combina. Combina e combina muito. Combina. Mari Verdun, obrigado. Bate aqui. Obrigado pra você aí de casa. Obrigado pra você que tá sintonizado na Cultura FM, nas redes sociais. Incerramos mais uma semana. Obrigado.